O rompimento da barragem de resíduos tóxicos deixou 210 mortos e 96 pessoas desaparecidas. Os rastros de destruição ficaram por todos os lados. Bombeiros trabalharam incansavelmente no resgate das centenas de pessoas atingidas. Além da Corporação de Minas Gerais, outros estados também enviaram profissionais para auxiliar nas buscas. Foram dias e noites em meio a Lamaçal, em busca de esperança. Como reconhecimento, os bombeiros que atuaram no resgate foram homenageados em uma sessão especial no Senado Federal. Vidas e alheias e riqueza salvar. Esse verso, extraído da belíssima canção do Soldado do Fogo, constitui um lema dos bombeiros brasileiros. Apesar da tristeza que tomou conta das pessoas, de todo mundo, a chama da salvação se acendeu com a atuação dos senhores. Que dia e noite trabalharam para salvar as vidas e também para resgatar os que sucumbiram à Lama. E para dar explicações sobre a tragédia, a CPI de Brumadinho convocou o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman. Questionado pelos senadores, ele admitiu falhas na análise de riscos, mas assumiu que não foi informado pela área técnica do problema. A falta de respostas concretas fez com que o ex-presidente fosse criticado pelos parlamentares. Fábio concluiu dizendo que determinou a celeridade no pagamento das indenizações às vítimas e que as investigações vão definir a responsabilidade sobre a tragédia.